Olha só o que eu vou falar pra vocês. Estou aqui eu no shorts e me deparei com esse brother aqui. Você vai falar, que brother é esse? Eu já vou te falar já, logo sem papa na língua. Esse é aquele cara que tava desperdiçando comida no TikTok pra tentar ganhar view. Vocês lembram dele, mano? Olha só, ele fez um vídeo aqui, ó, se redimindo, tá ligado? Porque ele parou de ser, ó, esse cara aqui, tá vendo? Ó, ó lá o que ele fazia, ó, ó, ó. Olha o tanto de coisa que ele usava. Agora esse é depois da clínica de reabilitação, tá ligado? Foi colocar o achocolatado, agora ele bota pouco. Antes ele colocava tudo isso de leite que não tava caindo nem pra dentro do copo, agora ele coloca só o suficiente, tá ligado? Ó o que que ele fazia pra tomar o café da manhã. Olha, presta atenção. Olha, vê se não é uma situação desagradável. O vídeo já começa assim, ó. E aí ele mostra ele do jeito que ele tá hoje. Limpo, com vontade de viver direitinho, né, mano? Porque antes não dava dano. Presta atenção. Quem é que toma um bagulho desse? Ô, Junão, você tá aqui, meu filhote. Enfim, resumo de tudo. Lembrei de vocês na hora que eu vi isso e já resolvi gravar um vídeo avaliando os shorts, né? Todo mês tem que ter. Só pra gente entender o que que tá rolando nos shorts aqui. Porque você sabe que é um mundo sem volta, né? Que você entra e não sai nunca mais. Você não para mais de assistir. Porque você desce e aí você vai ver um coreano. Olha lá, ó, ó. Olha lá. Aí já vem um kabilame do nada com a camisa do Brasil e já vem, ó. O que que você tá querendo dizer com isso? Que é mágica? Vixi, aí já foi pra um show aleatório aqui, encontrou ele e foi tirar satisfação, ó. Ó, presta atenção. Satisfação é nada, ó. Eles foram se reencontrar porque eles são amigos de internet. Uau. Os shorts é... Shorts é de emocionar, galera. Nossa senhora, eu não entendi nada. Tá vendo? Aí você não vai entendendo nada. E mesmo assim você vai indo pra baixo, tá ligado? Porque sua dopamina, ela precisa vir. Você fala, putz, eu não entendi esse, mas o próximo eu vou entender. E vai indo, ó. Até você achar um que você quer ver. Opa. Tem de bolo, ó. Bolo é interessante. Mas com Luísa Sonza de fundo, vai me dar copyright. Tira a Luísa Sonza. Lá vem, ó. Meu Deus. Ela tá comendo... Tudo é de bolo. Até sushizinho? Deixa eu ver. Não. O palitinho é de bolo. O que que é isso aqui? A colher é de bolo também. Meu Deus do céu. A coxinha é de bolo. Tudo, tudo. A mão é de bolo. Que medo. Meu Deus, mano. A taça da Champions League é de bolo. Tudo que essa mulher faz é de bolo, mano. Aí desceu pra cá. A gente já cai aonde? Nesse cara aqui, ó. Fazendo o quê? Não, não quero ver. Eu quero ver coisas interessantes, mano. Tá ligado? Eu não quero ver tipo jojo. Ó, isso é interessante. Quanto que é o pano? O pano de prato é 6 por 20. Ah. E o saco é 4 por 20. Esse é bom pra enxugar. Ah, não. Eu vou ter que falar a verdade pra esse senhor. Aquele pano ali de saco não é bom pra enxugar, não, mano. Se você for enxugar com esse pano aí, o que ele vai fazer é só transferir a água de um lado pro outro. O que enxuga é tipo assim, 15%. Olha, me desculpa, senhor. Mas não enxuga. Esse pano de saco aí não enxuga, não. Mas eu compraria só pra ajudar ele, tá ligado? Isso é importante. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver 5 desse jogo aqui, né? Isso. Qual que é o outro que você falou que tem aí? Olha lá. Pano de prato. Pano de prato, vamos ver se é bom. Eu sou... 5 jogos. Sou melier de plano de prato. Porque eu tenho que comprar vários, às vezes, no semáforo. Beleza. Compra tudo. Olha ele olhando, ó. 200. Boa. Parabéns aí pelo trabalho. Eu ainda não levaria os panos, tá ligado? Só pra deixar pra ele vender pra outra pessoa. Mas eu vou levar um só. Aí, boa. Perfeito. É isso. Vou levar um pano só. Vou deixar os outros todos pra você poder vender. Boa. Não, pai. Eu queria deixar esse pano, rapaz. Você compra um monte de pano desse? Não, mas eu vou deixar pra você vender. Pra você? Você está entendendo? Tá. Bonitinho demais. A única ironia nesse vídeo é ele estar com 666 mil likes, tá ligado? Que é Tupi Lover. Ah, lá vem ele. Lá vem ele. Eu estava... Putz, eu comecei o vídeo pra falar sobre isso e agora lá vem ele no meio do bagulho. Opa. Opa, opa, opa. Agora, pera aí. Aqui vai vir uma coisa completamente... Vai quebrar a nossa expectativa, tá ligado? Ele vai cozinhar provavelmente pra pessoas em situação de rua. Vai vendo, ó. Enquanto você acha que ele vai fazer desperdício, ele vai ajudar o próximo. Vamos ver. Muito engordurada aquela batata, mas eu comeria completamente com facilidade. Agora ele vai tirar um pouquinho da gordura. Boa. Fez um. Colocou o quê? O que é isso? Cacau? Não sei o que é isso, mano. Tá. Agora... Ah lá, tá vendo? Boa, meu garoto. Tá bom, galera. É isso. Ajudem mendigos de rua, tá? Desperdice menos e ajude mais o próximo. O que é isso? Ah, o moleque igual... O moleque igual... O que filme que é aquele lá? É o Lucas? Lucas? Sei lá. Ok. Não, nada a ver. Nada a ver. Quem que vai ser igual o Rei Leão, mano? Quem que vai ser igual a Mufasa? Nossa, beleza. Beleza. Mano, olha o cara da câmera. Que filha da mãe, mano. Ele fica procurando uns caras que ficam parecidos com um desenho animado. Olha as ideias dele. Olha, esse moleque é o que mais parece. Por que que isso existe, mano? Vocês comeram o wafer errado a vida toda? Eu posso provar? Não. Quando eu era, virou... A pequena idade, né? Que a tessa já era de 7 metros. Eu era perturbada e arteira. Não mudou nada. Ficou um trecho de um segundo do pai, só pra falar que não mudou nada. Eu como assim? Tá errado? Ahn. Como? Ah, pára. Sério isso? Colocar o wafer no micro-ondas, mano? Oh! O sabor não muda nada, né? É porque a única diferença é que vai ficar quente. E fica mais gostoso quando o chocolate tá derretido. Muda o sabor, não muda, né? Não faz sentido mudar. Mas fica mais bonito, tá ligado? Parece até que você tá comendo uma sobremesa mesmo. E não um biscoito que você compra, né, mano? No mercado. Tá bom. Obrigado pela dica aí, mano. Quem tiver paciência de ir lá esquentar o bagulho, né? Esquenta. Nossa senhora, mano. E esse interior do carro? Mas laranja. Laranja é meio estranho, né? Tem até o 3Dzinho do carro ali pra você ir brincando. Bonito, hein? Que carro bonito. Eu gosto quando o interior do carro... Ele... A cor, né, do interior, ela vem até no volante, sabe? GLS 800. Nossa, deve ser muito caro. Mercedes GLS de Halloween. Por isso que é laranja lá dentro, mano. Cor da abóbora. Olha aqui, mano. Realmente é laranja. Pode custar 4 milhões de reais. Barato. Só não compro porque não veio pro Brasil ainda. Senão, vixi... Deixava aí como o segundo carro, tá ligado? Só pra... Só pra ter. Ih, meu Deus do céu. Que isso? Que isso, mano? Ah, putz. Aí eu fiquei triste, hein? Aí lá vai ele. Dá comida pra galera. Tá. É um ato de nobreza, né? Mas eu sinto que a galera fica fazendo isso pra ganhar like, tá ligado? Mas pelo menos tá ajudando o próximo. Então tudo bem. Enfim, ele vai lá fazer hambúrguer pra... Pra quem precisa. Alfacinho. Se ele meter o tomate, eu infelizmente vou ter que sair do vídeo. Poderia só ficar assim. Mandar uma maionezinha e um queijinho, óbvio. Manda uma maionezinha. Ah, ixi... Lá vem ele fazer implante de barba. É isso? Não. Ah, ele tá pintando. Ele tá pintando a barba? Não tô entendendo o que tá acontecendo, mano. Ele tá penteando. O vídeo acaba e a gente não consegue entender o que tá rolando, mano. Por que passar essa linha na barba do maluco? É pintar? Sei lá. Eu vou abrir aqui. VIP Barber. Ó, deixa eu ver qual que é o vídeo mais visto desse canal aqui, mano. É aquele lá que a gente viu. 42 milhões. Mas tem esse outro aqui também, ó. Que ele faz... Ai, ai, meu Deus. Ai, Jesus é meu pastor. Lá vai. Toma. Ai, ai, ai. Por que que não pegam a lâmina, tá ligado? De barbear aqui, ó. Pimba. Nossa, mano. Nossa. Não vale. Isso daqui não paga. Não paga. Tipo, a praticidade. Não. Ó o outro aqui, ó. Olha, 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 olha. Ele vai tirar tudo. Inclusive a sobrancelha. Não, não fala isso pra mim, mano. Não, ele não vai fazer isso. A sobrancelha tá aí ainda? Eu acho que tá. Eu não sei. Ele tá tirando pelo da onde, mano? Da testa. O pior é que esse negócio de depilação é um negócio que dói mesmo, né, mano? Ai. Que faz aquela depilação a cera. Meu Deus do céu, como que vocês têm coragem, mano? Isso é um ollie. Pular com o skate assim e cair com ele retinho, tá? Deve ser a manobra de entrada, né, mano? Pra quem começa a andar de skate. Nossa, mano. Se eu conseguisse pelo menos me equilibrar no skate, eu já tava feliz já. Putz. Teve uma época que eu queria aprender a andar de skate. Mas aí eu botava na ponta do lápis assim, tipo, putz. Até eu aprender a andar, eu vou ter que cair e machucar muito. Então, ah, deixa pra lá. Que isso? Que isso? Mas ele ficou realmente conhecido devido ao tamanho de seus braços e braços, ganhando o apelido de Detona Ralf Davi. Que isso? Mano, tá inchado isso. Não tá certo, tadinho. Olha o anel. O anel é um bambolê, mano, no dedo dele. Olha ali. É uma roda de bicicleta, mano. Meu Deus. Desde pequeno, a calça de sua característica única ainda é desconhecida. Exames médicos já descartaram que seja algum tipo raro de gigantismo, que afetaria os seus antebraços. Mas tá tudo certo? Acredite ou não, 50 centímetros. É o maluco do Detona Ralf mesmo. Se ele estivesse lá naquele estádio de beisebol lá, os caras iam focar nele com uma fotinha do Detona Ralf do lado, tá ligado? Mas, tipo assim, fica desproporcional com o corpo em geral, mas pelo menos o braço e a mão estão proporcionais, né? Então, não fica tão bizarro. Parece que ele é, tipo, gigantão mesmo, tá ligado? Parece que ele é fortão gigante, um cara diferente da realidade. O que é isso? O que é isso, mano? Oxi. O que é isso? Um cara que fica correndo com vários sapatos diferentes. Mas pra quê? Né? É isso que eu queria entender, mano. Sapato de palhaço. E vai, ó. De salto. São coisas do TikTok que você olha e não precisa tentar entender. É só você, tipo, simplesmente continuar comendo e assistindo, tá ligado? E a criança, quando assiste, nem questiona. Só olha, faz assim, no máximo, com o olho. Aí acaba. Beleza. Próximo. Já não... Nem liga. Tá acostumado. É assim que é feito o caviar, cara. Ah, não. Sério, não. Esse é o peixe esturjão. Ele é encontrado principalmente nos mares do oriente. Tá, ele saiu de uma região muito nojenta do peixe ali. Não fala que o caviar é um cocô e que as pessoas pagam uma fortuna pra comer cocô de peixe, mano. Aliás, da fêmea. Já que caviar nada mais é do que ovos de peixe com sal. O mais curioso é que, pra ser extraído, as ovas devem ser retiradas do peixe ainda com vida. Meu Deus, mano. Porque quando falecem, eles liberam toxinas perigosas para as ovas. Tá, que nojo. E tardinho do peixe, sei lá, mas... Após isso, elas são peneiradas, lavadas e separadas. Em até 15 minutos depois da extração, são salgadas e levemente secas. Pra só depois serem embaladas para consumo. Ah, mano, é meio nojento. E pior que, tipo assim, as pessoas já falavam que era meio nojento. Só que agora eu vi, tipo, com meus próprios olhos, da onde que sai o bagulho. E é do jeitinho que as pessoas comem mesmo, mano. Você viu? 15 minutos depois de ser extraídas, já tá pronto pra você comer já. Então você come um bagulho que sai diretamente do peixe, assim, cru. Quanto custa um caviar? R$1.003,00 isso daqui de caviar, mano. Presta atenção. Olha esse outro aqui. R$7.600,00. Não vou falar nada. Você não vai acreditar nisso. Esse cara foi a primeira pessoa a testar lente de contato pra realidade aumentada. Isso significa que talvez, mais pra frente, a gente nem vai precisar daquele óculos de realidade virtual que são oferecidos hoje. Eu não usaria lente de realidade virtual, não. Você tá maluco? Que agonia que é colocar uma lente de contato, mano? Não. Pera aí. Eu prefiro meu óculos Rift mesmo, mano. Essa lente tem uma micro bateria que deixa ela ligada com uma duração boa. Vai começar a esquentar seu olho e você vai ficar cego, mano, numa dessas. Para. Ela usa uma tecnologia que acompanha o movimento do seu olho. Usando a lente, você vai conseguir ver objetos, estruturas e desenhos que não estão na realidade física. É o futuro, mano. Mas se apresentam pra você com a realidade aumentada. Sério, é o futuro. Ela consegue te passar dados quando você pratica alguma atividade física. Ou até mesmo como evolução pra você estudar sem precisar de um objeto físico. Velho, isso é o futuro. Tipo, você tá no carro e não precisa nem ficar olhando pro contador de velocidade. Porque no seu olho mesmo, você já tá vendo que velocidade que você tá andando, tá ligado? Você junta um bagulho desse do olho. E mais aquele chip que você coloca no dedo pra fazer pagamento por aproximação. Pronto, você já vira um robô humano, né? Se inventassem essas coisas, eu não sei se eu iria. Iria sim. Eu iria. Eu gosto de tecnologia, eu iria sim, mano. Mas lente de contato eu ia esperar o máximo possível porque eu tenho agonia, mano. De tudo que coloca no olho, eu tenho agonia, tá ligado? Meu Deus do céu. Coloca, coloca. Vamos ver como é que vai ser esse hambúrguer com ovo no meio. Lança o bacon. Vai, bota. Bota um bacon. Isso! Pãozinho francês no formato de hambúrguer. Meu Deus do céu. Crocantezinho. Bó! Tá na gordurinha que saiu do bacon. Vai. Virou. Olha esse hambúrguer com ovo no meio. Pouco queijo, hein? Graças a Deus. Ah, tá. Preciso que ele ia colocar tudo. E vai pôr. E ele vai pôr. Boa, mano. Boa, boa. Isso. Deixa assim, tá ligado? Pra dar aquela derretidinha no queijo. Mete um cream cheese e vai embora. Vai embora, vai embora. Nossa, que bagulho delicioso. Só não bota tomate. Ah, mano, os caras sempre estragam. Depois que você vê um alface, sempre vai ter que vir um tomate, né? Os caras não se aguentam. Não se aguentam. Tem que estragar um pouquinho. Mas olha a quantidade de queijo que esse maluco colocou aqui. Que delícia, mano. De repente só tiraria, tipo, um tomatinho, né? Porque é fácil. Puxou pra cima, puxou o tomate aqui pra baixo, ó. Acabou. Nossa, que delícia, mano. Eu não aguento assistir esses bagulhos, não, mano. Ah, pumba. Isso é real? Isso é real? Eu não sabia que cama segurava, mano, um pouco. Velho, o Fê não segura, que faz todo sentido. Esse bagulho também segura. Lava, segura. Mas também você vai dar uma leve queimadinha. Opa. Tá, deu certo. Boa. E agora? Pra que isso? Não sabia que cama dava uma segurada. Tudo bem que você perde um pouquinho de dano, né? Talvez quase tudo. Mas você não morre. Legal. Agora, quando que eu vou usar isso? Não sei também. Mas tá aí. É bom ter essa informação. Eu cozinhei uma pizza pra 10 pessoas que... Ah, mas peraí. Você tá colocando um banco branco do Tesla dele, velho. Não, não é possível, velho. Ah, tá. Ah, fui pego de novo nesses vídeos aí, cara. De novo. Caí no bait dos vídeos que os caras mostram alguém desperdiçando comida. E depois vai lá e cozinha pra quem precisa. Eu não deveria estar irritado. Porque eles estão ajudando alguém, mas é que é mesmo a ladainha sempre, mano. Tá bom. Like. Mas, enfim, eu vou chegar até o final só pra ver a pizzinha dele se ficou boa. Hum, nossa, mano. Queijinho, sabe? Derretidinho. Meu Deus do céu. Tá. Perfeito. Vai fazer várias. Imagina ele não entregou nada, mano. É só a caixa vazia, só pra gravar o vídeo. Não. Eu confio na integridade dele, na honestidade. Enfim, família. E é isso. Terminamos esse vídeo com essa lição de vida. Que é o quê? Ajude o próximo, tá ligado? E é isso mesmo. Não é brincadeira, não. Ajude o próximo. Chega de shorts por hoje, mano. Nossa, faz uma hora que eu tô aqui. É difícil achar vídeo interessante pra mostrar, tá ligado? Só que ao mesmo tempo, você não quer parar. Você vai indo. Foi o que eu falei pra vocês no início, mano. Você é consumido aqui e fica, sabe? Vai passar uma hora, parece que eu fiquei 15 minutos. Meu Deus. Tá. Deixa eu fazer um detox agora. Sair daqui. Dá uma treinada. E é isso. Vamos começar a semana, mano. Amanhã tem mais. Um beijo. Até o próximo vídeo. E te acalalo.